E aqui está o meu famoso hot roll aberto. E hoje faremos uma receita bem gostosa, que é o hot roll, só que é o hot roll aberto. E vamos começar pelo tempero do arroz, que utilizarei o tempero para sushi da marca Karui. E esse tempero você pode deixar feito bastante, porque ele não estraga facilmente. É só fazer, deixar na geladeira bem guardadinho, bem fechado, que vai durar dias e meses. Aqui eu farei 150 ml de tempero para sushi. Vocês podem colocar 2 colheres de sopa de açúcar para cada 150 ml de tempero para sushi. Misturar um pouquinho. Começou a ferver, é só desligar e deixar esfriar. 200 gramas de arroz japonês cozido. E 5 colheres de sopa do tempero para sushi que acabamos de fazer. Misturar bem. Ao temperar o arroz, deixe ele descansando por mais ou menos 10 a 15 minutinhos, para que o arroz absorva bem o tempero. E que ele fique na textura boa para você trabalhar com ele para fazer o sushi. E agora vamos precisar de um nori, que seja bem crocante e seja saboroso. E eu escolhi essa daqui da Karui. E aqui eu sempre lembro do meu cachorrinho, do Igor. Deita. Rola. Isso. Uma esteira. A alga. Aqui vamos espalhar o arroz. Enrolar. E nessa receita, utiliza aí o tempuraco da Karui. E também o panko da mesma marca. Aqui um pouquinho do tempuraco. Adicionar um pouquinho de água. Quando ele ficar nesse ponto de mingau, já está prontinho. Que é só passar na massa do tempuraco. E agora passar no panko. Fogo alto. Vamos fritar. É só abrir no meio. Só abrir um pouquinho. Quintis. Canicamá. Salmão. Benichugar, que é o gengibre em conserva. Um pouquinho mais de quintis. O tare. Gergelho entorrado. Alvas de capelin, que é o massagô. Finalizar com cebolinha. E aqui está o meu famoso hot hole aberto. Boa noite. Obrigado.